Bom, mais uma vez, governador, um prazer. Temos aqui várias perguntas sobre política externa. Dentro de uma tendência global de comércio exterior, de uma política protecionista, como que o senhor vê o Brasil ainda em fase de desenvolvimento, se inserindo nas cadeias globais, dentro dessa política protecionista que estamos vendo pelo mundo? Vejam, o valor que eu cultivo é o livre comércio. Então, o livre comércio é o valor. A tendência, o objetivo deve ser perseguir o livre comércio. Porém, isto não admite inocências, não se permite comportamento naif no mundo. Por quê? Porque as condições de empreender não são globais. Só por isso, não é questão de nacionalismos, desacerbados, nada disso. As condições de empreender não são globais, elas são crescentemente nacionais ou, no máximo, regionais. Por exemplo, o preço e os perfis de financiamento. Desde 2008, o mundo moderno está avançando, está trabalhando com taxas de juros neutras ou negativas, como forma de esconjurar a crise de 2008. Ainda assim, não estão tendo êxito extraordinário. A Europa, os americanos conseguiram, mediocramente, para as necessidades do mundo. E, na hora que conseguirem, lá se vem uma simetria agravada, que o juro americano sai do neutro por uma coisa, e lá se arrebenta o balanço de pagamento de países como o Brasil. Então, é preciso ter clareza da simetria competitiva, da condição de financiamento. Preço, sabe quantos fundos de venture capital relevantes no Brasil? Existe nenhum. Porque as distorções são essas. Se o crédito livre cobra 41%, atualizado o meu número, como é que eu vou ter um fundo de venture capital no Brasil? São assimetrias, concretudes, bastante concretas, assim, concretudes bastante concretas, me permite ser um pleonasmo, para mostrar contundência. Segundo, domínio tecnológico. É crescente a tensão no planeta Terra, por lei de propriedade intelectual. É crescente a queixa dos centros dinâmicos de tecnologia do mundo, com relação à cópia, à propriedade intelectual. E o Brasil tem uma lei de propriedade intelectual draconiana. O que não está errado. Acho que tem que respeitar a propriedade intelectual. Mas reparem o que está acontecendo no mundo. Nós temos um extenso anacronismo tecnológico. E isto impõe a nós uma simetria competitiva muito grave. E o Brasil, por exemplo, tem o que perder. Ainda restam 11% do PIB de indústria. Mas nós já perdemos 20% do PIB de indústria, basicamente por essas assimetrias. Terceira escala. A China vai fazer o planeta Terra tremer gravemente. Porque a China opera em crescente escala, essa é a tendência, em associação com a mega vanguarda de todos os setores. Mas a China aprendeu as virtudes de dominar o mundo comercialmente, através especialmente de mega escala. O que quer dizer custos fixos relativizados a nada? Lucratividade por unidade de bens ou serviços reduzida a fração de centavo, porque invariavelmente o preço final desse bem ou serviço, assim produzido e vendido no mundo, representa preço mais baixo final do que custo de produção do equivalente. Não é por acaso que o presidente Trump estabeleceu uma proibição da compra da Qualcomm. São concretudes, a vida está difícil, não está? Então, free trade, ok, isso é a tendência. Porém, é preciso não ser inocente. E um país como o nosso, que tem 206 milhões de bocas para alimentar, 64 mil homicídios sem investigação, não se pode dar o luxo de se desindustrializar e imaginar que vai financiar um padrão moderno de consumo com commodities. Isto é absolutamente ilusório, não vai acontecer. Não é por acaso que o presidente Trump está sendo desindustrializado.